Fala galera, Neno Fernando aqui, mais um conteúdo aqui do canal Skate com Música Hoje apresento a vocês a minha parceria com a Super Skate Isso mesmo, você que tá afim de comprar shape, trucks, acessórios, tudo que você precisa pro seu skate Vai entrar no site da superskate.com.br e vai poder usar o meu cupom NENO7% E você vai ter esse grande desconto no ato de sua compra Mano, é um desconto que ajuda pra caramba e você vai ter aquele truck da Stronger excelente Ou os trucks da superskate também excelentes pra você dar aquele rolê Os trucks da Stronger, todo mundo conhece, eu uso e recomendo pra mim O melhor truck de skate que eu usei até hoje em toda a minha vida E você pode ter o seu truck com super desconto usando o meu cupom, beleza? Então é o seguinte, aqui tá o site da superskate Você vê aqui, ó, shapes, olha só, a galera tem shape bacana aqui, ó Shape de marfim, shape de maple Você tem também trucks Mano, uma linha exclusiva aqui da Essência Você tem aqui os trucks da Stronger Ó, tá aqui Olha só, carregar mais produtos pra vocês aqui, ó No site da superskate, ó, Stronger Os trucks da superskate, cara, você tem assim uma variedade de produtos pra você escolher, tá? Várias numerações, você tem desde o 129, 139, 149 e 159 Você tem a chave de skate, onde você pode usar também pra fazer a rosca Quando você espanar o parafuso do seu truck Você tem os grandes lançamentos da Stronger aqui, ó, os destaques Cara, são produtos excelentes Que vão ajudar pra caramba no seu rolê E você vai ter um preço exclusivo No site da superskate Usando o cupom NENO7%, beleza? Bem fácil, você vai entrar no site Você vai criar uma conta rapidão aqui, ó É muito simples Você vai se cadastrar, vai colocar o seu e-mail Vai se cadastrar E vai fazer o login E vai fazer a sua compra, beleza? Tá aqui, ó Já coloquei meu e-mail, já tá ali E você vem aqui e escolhe o produto que você queira Vamos escolher aqui só pra teste, ó Vamos escolher um truck da essência Ó, vou colocar aqui Aqui, ó Vou comprar ele Você vai escolher aqui o tamanho do truck 139 Você vai colocar o CEP Calcular o CEP Aqui, ó Frete grátis pro meu CEP Ó, excelente, tá? Frete grátis pra São Paulo aqui, ó E aí, vamos supor que eu vou comprar esse truck Vou selecionar aqui Comprar agora Vai ter os dados Pra faturamento Você vai colocar os seus dados Vai aplicar o cupom, ó NENO7% Aplicar o cupom E você vai ter aqui já o seu desconto Aplicado Para a sua compra Olha só, hein Olha só, hein Brinde grátis Tá aqui, ó Quero aproveitar esse presente, ó Meu Você vai ganhar aqui Uma chave Essa chave é excelente Ela faz rosca aqui, ó Uma chave bem bacana Pro seu skate E É só você colocar aqui Eu quero Já vai tá incluso No seu pedido Beleza? E se você fizer por PIX, ó Você vai ter um desconto ainda De R$11,49 No ato de sua compra Então Já teve o desconto do cupom do NENO Já conseguiu o desconto Pagando por PIX E ainda vai ganhar um brinde Essa excelente chave Pro seu skate Beleza? É só selecionar como você quer pagar E finalizar a sua compra Pronto Você já vai receber na sua casa Frete grátis Esse truck Truck excelente Da Super Skate Truck da Super Skate Trucks da Stronger Trucks da Essência De alta qualidade Beleza? Então essa é a minha dica Não perca tempo Entre no site Superskate.com.br Usando o cupom NENO7% Você vai ganhar Esse super desconto No ato De sua compra Beleza? É isso aí galera Essa é a nossa parceria Do canal Skate com Música Com a Super Skate Então Imperdível Superskate.com.br Use o cupom NENO7% E Bom rolê a todos Forte abraço Neno Fernando Valeu Tchau 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 Tchau